Garrafas PET jogadas nas ruas causam entupimento das redes pluviais, certo? Pelo menos é o que mostram estas imagens captadas em dias de chuvas na cidade de Uberlândia. Mas aqui nesta ONG elas são reutilizadas de forma consciente e ecologicamente correta. Servem para captar água da chuva, para produção de jardim suspenso e até muro decorativo. São ações que refletem até na melhoria da qualidade da saúde de um município. Quem garante é Antônio Pedro. Hoje a gente tem 8 mil associados que trazem os recicláveis e as garrafas PET para o Instituto e a gente transforma em artesanato, em horta suspensa, em muro, em bioconstrução e também a gente vende o que é sede e transforma em bolsa de faculdade. A estudante Maísa Rodrigues cursa nível técnico em meio ambiente. Resolveu apoiar a iniciativa da escola em que estuda e conseguiu recolher das ruas e avenidas do bairro em que mora quase 3 mil garrafas PET. Difícil? Ela disse que não foi. Até porque teve ajuda direta do vovô Patrício, que mesmo aos 82 anos de idade, resolveu dar uma lição de disposição e conscientização ambiental. Se tiver outra tarefa dessa, a senhora ajuda? Eu ajudo, oi! Está sempre disposto assim, Sr. Patrício? Estou sempre disposto. Foram 2.086 garrafas só na minha sala. Então imagina isso tudo na Rondon no final de uma chuva. Aí entope tudo, né? Aí tem inundação. Aí tem inundação. As garrafas recolhidas, claro, foram todas entregues à mesma ONG, que já está dando show quando a questão é utilização ecologicamente correta. E a turma mostrou disposição na hora de descarregar o caminhãozinho aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.